Irmãos, hoje nós iniciamos então o estudo de Bereshit. A primeira porção, a primeira paraxá, rachavuá, a primeira paraxá semanal, paraxá, rachavuá. E eu gostaria de pedir aos irmãos, porque esse texto que nós vamos ler, esse início de Bereshit, é algo assim maravilhoso aos nossos olhos. E eu gostaria muito de chamar a sua atenção, para que você preste atenção no que vem a dizer as primeiras letras de Bereshit. E eu peço para você abrir a sua Bíblia no prefácio de Bereshit. Prefácio de Bereshit. Vocês sabem qual é? Não. Pois é, você sabia que Bereshit tem um prefácio? Então, vamos lá, vamos abrir. Abra o seu livro, a sua Bíblia, em Gênesis 1. Gênesis 1 até Gênesis 2, versículo 3, constitui um prefácio de Gênesis. Por quê? Se você for ver, se você for verificar, aqui Deus faz, fala genericamente, amplamente, o que ele fez durante sete dias. Ele fala amplamente, ele faz um prefácio, um início. E depois do capítulo 2, 3, ele vem detalhando cada criação dele, dando preferência, dando maior destaque à criação do homem. Então, quando nós vamos ao prefácio de Gênesis, que está no capítulo 1, nós podemos observar que logo, ao adentrar nas primeiras letras, nós vamos ter algo maravilhoso para ser destacado. Algo que muitos exesetas, muitos teólogos, muitos estudantes da Bíblia, passam desapercebidos. Mas há algo que nós podemos aprender, logo no início de Bereshit. Vamos ver? Em hebraico, está lá escrito Bereshit, Bereshit, Barar, Elohim, Et, Hashamayim, Ve'et, Ha'retz. Bereshit é composto de duas palavras diferentes, pode ser assim chamado. Tem esse B e tem o Bereshit. Bereshit significa início, princípio e B. Vamos entender o que significa esse B aí antes de Shit? Bereshit, antes de Bereshit? Vamos entender. B, essa consoante B, no alfabeto hebraico, ela é a segunda consoante. Ela é a segunda consoante. Eu sei que isso daqui é um pouco, às vezes, meio cansativo, porque muitos ainda não conhecem o hebraico. Mas é preciso que você entenda o hebraico para você entender o que vem a ser, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Eu quero que você entenda isso. Então, Be'et é a segunda letra do alfabeto. E ela significa o quê? O que que Be'et significa? Hã? O quê? Não, Be'et, Be'et, casa. Casa. Be'et significa casa. E por que que a letra Be'et antecede Shit? Por que que ela vem junto com a palavra Shit? Shit significa no início. Então, nós temos aqui Deus falando, quando a palavra Be'et vem seguida da palavra início, significa que Deus está ali articulando toda uma estrutura no inicial. Toda uma estrutura inicial. Porque Be'et significa casa. E casa é uma estrutura. Para os engenheiros que estão aqui, casa é uma estrutura. Então, o que que Deus está falando aqui? Olha, no início, eu crio uma estrutura. Eu crio uma estrutura. É isso que Deus está aqui falando. E aí, irmãos? E aí, o que que isso quer dizer? Ora, Deus não chegou e criou o mundo assim, do nada. Deus fez o mundo e tudo que Ele criou, Ele criou dentro dessa estrutura. Para quê? Para que nós pudéssemos observar os seus planos. E aí, Ele coloca assim, no princípio, Deus criou, no início, Deus criou uma estrutura. Está ali, Be'et mais Shammai. Como nós já falamos. Aqui nós já falamos. Nós chamamos isso de estrutura. Aí, a próxima palavra que nós temos é Bará. O que que significa Bará? Bará significa trazer do nada a existência. Então, o que que significa Bará? Bará, trazer do nada a existência. Aquilo que não era, passou a ser. Então, isso que é Bará. Então, voltando aqui. Elohim, Bereshit, criou no princípio uma estrutura e fez vir a ser o que não era. Bará, quem criou, Elohim. Et, é a próxima palavra, depois de Elohim, é et. E et, irmãos, tem um significado especial. Se você for ver, nós temos duas consoantes aqui. A primeira é... Qual é a primeira? Aleph. E a última é... Tav. Nós temos a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Então, nós temos ali que desde a letra inicial ao final, Deus criou as coisas. E Ele criou as coisas utilizando uma ferramenta. Qual é a sua ferramenta? A palavra. Do princípio ao fim. Ele utilizou a palavra para criar. Tudo bem. Isso daí nós já até conhecemos. Né? Então, lá em João, em João capítulo 1, versículo 1, Ele diz isso. Ele fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Davar, a palavra. Né? João fala isso, o que vem ratificar o que nós estamos falando. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos, é outra coisa. Isso eu quero que você preste atenção. Bereshit, Bará, Elohim, Ete, Hashamayim, Hashamayim, que significa, céus. Muita discussão há em torno disso. Que céus significam esses? E aí, irmãos, no ato de criar, naquele ato criador dele, ele profere um verbo. O verbo que ele profere, é haja. Né? Ele está no subjetivo. Né? Haja. Olha lá, no modo subjuntivo, quer dizer. E aí, você vê, que há uma ordem emanada. Mas a primeira coisa, que nós vemos aqui, nesta frase inicial, é que Deus criou os, céus. Hashamayim. Hashamayim. Mas, ora, alguns acreditam que esses céus, é o firmamento. É os céus, são os astros, são isso que alguns exegetas interpretam. Não é a minha posição, porque eu vou mostrar para vocês, porque que eu divirjo um pouco dessa posição. Por quê? Lá no versículo 6, você pode ir lá comigo, no versículo 6, está escrito assim, e disse Deus, haja um, haja um, algumas, algumas traduções estão escritas firmamento, outras traduções está escrito céu, haja um céu, haja um firmamento, ora, mas Deus já tinha criado, lá em cima, no versículo 1, céus. Então, os céus e a terra, lá no versículo 1. E por que aqui, no versículo 6, Deus vem e fala, haja um céu, haja um firmamento. Ora, eu vou mostrar para vocês aqui, que a palavra, utilizada, aqui nesse texto, é diferente, nossa, eu já pulei tudo aqui, aqui, a palavra utilizada, aqui no versículo 6, para céu, é hakear, que difere de Hashamai, por que? Porque Hashamai, é um céu, é um céu espiritual, é um céu, diferente do hakear, que é um firmamento, que é um céu, onde você vê nuvens, onde você vê estrelas, onde você vê essas, essas coisas, que compõem o céu. Mas o céu, que trata Hashamai, é um céu, é um céu, espiritual. Então, olha só, Deus vem criando a estrutura, e a primeira coisa, que Ele cria na estrutura, é algo celestial, Ele compõe um mundo espiritual, primeiro. Olha que interessante, Deus não chega, e começa a criar coisas físicas, Deus começa a criar, o espiritual, aquilo que o homem, não pode ver, que são os céus. Roberto, você está falando então, que Ele criou, a estrutura celestial, primeiro, que não existia, isso, Ele criou primeiro, a região celestial, espiritual. Vamos ver isso, para você achar, que eu não estou falando, que eu não estou falando, algo assim, diferente, toda, toda a criação de Deus, Ele proferiu um verbo, haja, haver, que vem do verbo haver, então, Ele disse, haja luz, e a luz, foi criada, Deus disse, haja luz, vamos ver aqui, no versículo, só um minutinho Jorge, no versículo, já vou passar para você, meu irmão, o versículo 3, disse assim, e Deus disse, haja luz, e houve luz, quem disse? Hã? Quem foi o emissor, dessa ordem? Deus. Vamos para o outro, versículo 6, que nós acabamos de ler, Deus disse, haja, um firmamento, quem foi o emissor, dessa ordem? Vamos ver outro aqui, que tenha, haja aqui, aqui, 14, e disse Deus, haja luminárias, quem foi o emissor? Deus, agora vai lá no versículo, 26, vai lá no versículo 26, Jorge, o que está escrito, no versículo 26? E disse Deus, fa, duas alterações, a primeira, de ordem verbal, ele mudou, haver, para fazer, e outra, na sua forma, plural, façamos, porque aqui, ele convoca, as regiões celestiais, que ele tinha feito, lá no versículo 1, aquela região celestial, que ele tinha feito, primeiro, ele convoca, toda a era, para fazer, o homem, tal grandiosidade, que é, eu e você, meu irmão, você não foi feito, apenas, por uma ordem, haja, você foi feito, por toda uma região, celestial, tamanha, a sua importância, nesta, dentro, dessa, estrutura, que Deus criou, é muito profundo, isso que o Roberto, está falando, por isso que, o eterno fala, em, Paulo fala, em Efésios, que, em Yeshua, o eterno, depositou, todas as bênçãos, no mundo, celestial, que é isso, que o Roberto, está citando, em Yeshua, para provar, ainda mais, essa situação dos céus, vamos em João, em Apocalipse, olha o que que diz Apocalipse, e muitas vezes, mal interpretado, olha o que que diz Apocalipse, e muitas vezes, mal interpretado, está dizendo ali, Evio, João, 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 teve uma visão, em Patmos, essa visão, ele relatou, no livro de Apocalipse, e olha o que que João diz, eu vi, um novo, algo, que o homem, ainda não tinha, não quer dizer, novo, de ser gerado, quer dizer, novo, aos olhos, de quem vê, João, não tinha visto, o que Deus criou, no princípio, o chamai, a chamai, e quando ele viu, ele disse, eu vi um novo céu, e uma nova terra, porque o primeiro céu, e a primeira terra, já tinham ido, e o mar, já não era, vi também, olha só, para você ver, que é outros céus, vi também, a nova, a cidade santa, a nova Jerusalém, que, de Deus, o que que aconteceu, com a cidade de Jerusalém, ela, desceu, você não subiu, ela desceu, o que Deus criou, 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 céus, 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 mas, é porque, Jorge, a gente, nós temos, isso também, nós somos doutrinados, a isso também, a entender que céu, é o céu, é onde estão as estrelas, os cosmos, esse é o céu, que Deus criou, e não, Deus criou, dois tipos de céus, o primeiro céu, um céu espiritual, e foi desse céu espiritual, que ele tirou, toda a ordem, de fazer, o homem, de criar o homem, então, ele chegou, para esse céu espiritual, e disse, façamos nós, o homem, Deus não fez, um homem sozinho, Deus convocou, toda uma região, uma legião, de anjos, uma legião espiritual, para fazer o homem, e é por isso, que o homem, ele carrega, os atributos divinos, sobre ele, ele é a única, criação, de Deus, a única criação, que carrega, atributos, divinos, de tamanha, importância, que é isso, dentro da estrutura, que Deus criou, irmãos, como assim, Deus, Deus não criou, toda essa estrutura, Yeshua, estava ali, foi criado ali, nessa estrutura, do primeiro, ao último, é bem lembrado, lembra, quando ele fala, eu sou o alfa, e o ômega, o princípio, e o fim, lembra do Ete, que é a primeira, e a última letra, do alfabeto hebraico, Deus criou, ele, ele é o primogênito, de toda a criação, lembra que ele fala isso? Por quê? Porque quando Deus criou, Hashamai, ele criou, toda essa estrutura, e Yeshua, estava lá, foi a primeiro, foi o primeiro, a ser criado, mas você nunca viu, o homem, nunca viu, e aí, quando João viu, ele se espantou, ele falou, eu vi um novo céu, uma nova terra, e é quando eu vi, eu vi que Jerusalém, a cidade santa, estava descendo, e olha o que que diz mais, e eu ouvi uma grande, não, aqui em cima, que descia do céu, ataviada como uma, noiva, para o seu, noivo, e ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia, agora, o tabernáculo, o que que é bait? Casa, é um lugar de, abrigo, agora sim, o tabernáculo, de Deus, habitará com eles, aonde? aonde que Deus habitará com os homens? Na terra, na nova Jerusalém, que desceu do Hashamai, eu sei que é difícil um pouco entender isso, né? Algo novo assim, é meio complicado, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus, essa visão de João, é linda e profunda, mas muitos não conseguem entender, porque acham que céu, é o firmamento, e há diferença, por isso que eu convido, a vocês a aprenderem o hebraico, porque quando você aprende o hebraico, você vê duas palavras, aplicadas diferentemente, que traduz, ao nosso português, uma mesma palavra, mas não é, Hashamai, e Requiá, não são a mesma coisa, Hashamai, significa os céus dos céus, o espiritual, deixa eu tirar isso daqui, para você, vai cair no chão, o espiritual, agora o que eu quero me ater, irmãos, é algo muito maior do que isso, eu quero me ater, a uma situação, em que nós devemos, refletir um pouco, quando Deus convocou, toda a região celestial, para fazer, eu e você, para fazer a humanidade, para fazer o ser humano, para fazer o homem, ele disse, façamos o homem, a nossa, imagem, conforme a nossa semelhança, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele estava ali, falando o que? façamos o homem, com aquilo que nós, temos, em nós, com aqueles atributos, que toda a região celestial, carrega, para você ver, a dimensão, da sua importância, para Deus, você não é qualquer um, você carrega sobre si, os atributos de Adonai, e aí, irmãos, em Hebreus, o escritor de Hebreus, ele traz esse texto aqui, fizeste-o, falando do homem, fizeste-o, um pouco menor, do que os anjos, de toda a hierarquia, que Deus criou, nos céus, dos céus, o homem foi feito, um pouco, sabe o que é um pouco? um pouco, só um pouco, menor, do que os anjos, erga a tua cabeça, meu irmão, porque você, carrega, atributos divinos, e você foi feito, um pouco menor, do que os anjos, de glória, e de honra, o coroaste, e o constituíste, sobre as obras, de suas mãos, você ainda tem dúvida, da sua importância, dentro da estrutura, que Deus cria, você foi coroado, com glória, e honra, e você foi colocado, sobre toda, a obra, da criação, mas, eu tenho algo triste, para você, eu não tenho, só palavras, de exaltação, não, eu tenho palavras, que, eu não gostei, eu não gostei, de ouvir, vou falar, Jorge, vou falar, para lá, Jorge, o homem, não quis, essa coroa, o homem, não quis, a coroa, da glória, e da honra, e Adão, e Eva, desprezaram, abriram mão, dessa honra, e dessa glória, dessa, posição, que o homem, ocupava, dentro da, da hierarquia, divina, e isso, nos faz, parar um pouco, e pensar, não é, porque, quando, você rejeita, a honra, e a glória, você rejeita, atributos, divinos, não é, pela posição, do homem, que ele, tem glória, ou honra, não é, dentro da, a hierarquia, estrutural, de Deus, que o homem, ocupou, que ele, detinha a honra, e a glória, ele, detinha a honra, e a glória, porque, Deus, colocou, sobre ele, não foi, pela justiça, do homem, não foi, pela, benézia, que o homem, fez, mas, foi, pela justiça, divina, Deus, criou, e colocou, glória, e honra, no homem, e, quando, o homem, abre mão, dessa honra, e da glória, o que, que acontece, você, já parou, para pensar, pecado, não, é muito pior, do que isso, Jorge, pecado, nós pecamos, porque, destituídos, nós estamos, da glória, né, nós pecamos, e, destituídos, desta glória, nós estamos, agora, quando a gente, vai ver, o que, que significa, quando, a palavra, hebraica, que é aplicado, ao texto, de hebreus, que nós, visualizamos agora, ele fala assim, verravod, do verbo, kibbut, que significa, honra, respeito, e, limpeza, olha só, o que, que limpeza, tem a ver, com honra, com respeito, o ser humano, era, limpo, a santidade, de Deus, estava, sobre ele, porque, ele era, limpo, puro, o outro, termo, aplicado, para dizer, da glória, verradar, da raiz, radar, que significa, glória, mas, o que, que significa, honra, vamos ver, no dicionário, o que, que significa, honra, honra, trata-se, de um princípio, que leva alguém, a ter uma conduta, proba, virtuosa, corajosa, e que lhe permite, gozar, um bom conceito, outra consideração, devido a uma pessoa, que se distingue, de sua moral, eu vou dizer, para você, que a honra, e a glória, estão intimamente, ligadas, a moral, A honra, e a glória, estão, intimamente, ligadas, a moral, o que, que isso, tem a ver, Roberto? Nós vamos chegar lá, dignidade, conferida, pela observância, de certos princípios, não é? Só que aí, irmãos, o homem, abriu mão, dessa glória, abriu mão, dessa moral, e é diferente, em nossos dias? É diferente, em nossos dias? Quando Deus, quando o homem, abre mão, da sua glória, da coroa, que lhe, que lhe era, colocada, sobre a cabeça, de glória, e de honra, o que, que Deus viu? Deus viu, que a maldade, se multiplicara, sobre a terra, e que toda, a imaginação, dos pensamentos, do coração, do homem, era, má, continuamente, depois, que Adão e Eva, rejeitaram essa coroa, todos os homens, consequentemente, foi um trato, foi o que a gente chama, no direito, de trato sucessivo, é aquele que ocorre, de período em período, o homem tem se afastado, de Deus, o homem tem rejeitado, a moral, a ética, a honra, e a glória, e nós vivemos hoje, essa situação, onde a honra, e a glória, é desprezada, onde a moral, não se acha, facilmente, nós não achamos, a moral, mais facilmente, agora, eu falo para vocês, toda sociedade, que não anda, segundo os princípios, da moral, e da ética, da palavra, ela está, na iminência, de ser, destruída, como foi, com o dilúvio, como foi, com Sodoma e Gomorra, em Sodoma, em Gomorra, a moral, já não existia mais, corrupção, quando o anjo, chegou ali, na casa de Ló, na beite, de Ló, na estrutura, de Ló, os anjos, foram e ficaram ali, os homens, daquela cidade, chamaram, os anjos, para fora, para terem, relações sexuais, com eles, os homens, não foram as mulheres, os homens, daquela cidade, queriam, ter relações sexuais, com aqueles anjos, a moral, já não existia mais, a ética, não existia mais, a estrutura divina, foi corrompida, por mim, e por você, pelo ser humano, o interessante, é que Bereshit, é o primeiro livro, nós estamos estudando, a primeira porção, e logo, na primeira porção, Deus faz, eu e você, refletirmos, o quanto, nós precisamos, retornar, nós precisamos, voltar, ao início, de todas as coisas, não é o início, da igreja, nós precisamos, voltar, ao início, de tudo, da criação, a terra, a coroa, da honra, e da glória, nós precisamos, de ter moral, nós precisamos, de andar, sobre essa moral, e nós estamos, na véspera, de uma eleição, nós estamos, à véspera, de decidir, o futuro, do nosso país, e nós, visualizamos, uma, 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 campanha, eleitoral, sem qualquer, nível de moral, sem qualquer, nível de moral, irmãos, o que eu tenho, visto, nesses dias, reflete, a nossa, decadência, a nossa, decadência, moral e ética, profetizados, sim, é profetizado Jorge, eu creio nisso, nós estamos, vivendo, na época, dos últimos dias, eu creio nisso, mas, eu não posso, eu não posso, chegar, eu não vou fazer, mais nada, o povo, de Deus, aquele que se chama, pelo nome, do Altíssimo, aquele que conhece, essa estrutura, que Deus criou, não só, não pode, simplesmente, chegar e falar, eu não posso, fazer nada, eu volto, a lembrar aqui, o que diz, Madre Teresa de Calcutá, vocês lembram, que eu já falei aqui, o que, que Madre Teresa de Calcutá, disse, que eu não sou, religioso, eu posso citar, o nome, Madre Teresa de Calcutá, eu não sou, religioso, aqueles, que não gostarem, diminui o som, não é, mas, Madre Teresa de Calcutá, foi indagada, qual é, o problema, da nossa humanidade, e ela, respondeu, com muita sensatez, e equilíbrio, aquele homem, que perguntava, ela disse, meu irmão, o problema, da nossa humanidade, são dois, se a gente, conseguir resolver, esses dois problemas, nós não temos, mais problemas, aí o homem, falou, só dois, Madre, só dois, eu e você, eu e você, Leandro, nós, somos o problema, da humanidade, nós, somos o problema, porque nós, deixamos de lado, a estrutura, que Deus criou, eu, eu ouvi, irmãos, a ponto de eu ouvir, mulheres, se levantando, vocês me desculpem, mas eu tenho que falar de vocês, depois eu falo dos homens, mulheres, se levantando, a ponto de falar, que a Bíblia é machista, misericórdia, irmãos, misericórdia, irmãs, a Bíblia foi criada, as escrituras, foi criada, dentro de um princípio, dentro de uma estrutura divina, e falar que a Bíblia é machista, o que acontece, é que desde o começo, o homem e a mulher, tem se distanciado, dos princípios, que Deus instituiu, não é a Bíblia, que é machista, é você, que está errado, são suas concepções, que mudaram, a Bíblia não muda, ela é a mesma, ontem, hoje, e será eternamente, o que muda, é a concepção humana, de enxergar as coisas, e a nossa moral, e a nossa ética, como que vamos fazer, para resgatar, essa moral, e essa ética, não vai ser uma eleição, eu creio, não vai ser uma eleição, não vai ser um homem, não vai ser um candidato, não vai ser nada disso, mas, mude, a sua concepção, o primeiro passo, Paulo diz assim, deixa eu ver se eu lembro o versículo, não trouxe aqui não, mas eu lembro, ele diz assim, estáis preparados, para com paciência, como é que é? Responder com mansidão, a todos aqueles, que lhe perguntarem, a razão da sua fé, que fé é a sua? que moral é a sua? você carrega a glória, a coroa de glória, e honra? você está carregando isso? nós estamos carregando isso? ou Deus fez uma estrutura, apenas para os anjos? façamos o homem, façamos o homem, anjos participaram, e Exua participou, façamos o homem, a nossa imagem, aquilo que nós temos de alto grau, que é a nossa imagem, aquilo que nós temos de alta consideração, que é a nossa semelhança, e aí eu abro mão, eu parto por caminhos, errôneos, eu aceito, a implementação deste mundo, sobre a minha vida, e Exua orando, a Deus, ele fala assim, Senhor, Pai, eu não os peço, que lhes tires desse mundo, que os tires deste mundo, um mundo que caminhava na maldade, na assolação, por que que Exua, irmão, você já parou para pensar, por que que Exua não orou, dizendo assim, Pai, livre-os deste mundo, por que que Exua, Jorge, não orou ao Pai, falando assim, Pai, tenha misericórdia deles, leva-os logo, porque este mundo já está nas trevas, você sabe por que, irmãos, porque você, carrega, a coroa, da glória, e da honra, agora, ultimamente, aqueles que detêm, essa posição, de carregar a coroa, da honra e da glória, tem se prostrado, diante do mal, tem se prostrado, diante do mal, sem querer, você se prostra, e você aceita, aceita uma estrutura, concorrendo com a estrutura divina, eu nem estou levando por esse lado não, Jorge, do anjo caído não, eu estou falando que, ah, Caim, Caim, é, eu disse, Caim, está até escrito aqui, no final, no final, está escrito, vamos lá, já que você falou, Jorge, vamos lá ler, está escrito em Gênesis, Bereshit 4,7, diz assim, a Caim, Deus falando com Caim, Caim matou Abel, e se escondeu, e Deus disse a Caim assim, porventura Caim, se procederes bem, não serás aceito, e se não procederes bem, o pecado, jaz a porta, e sobre ti, será o teu, vocês já entenderam isso daqui? o pecado, jaz a porta, e sobre ti, será o teu, desejo, o que faz você errar, meu irmão, é o teu desejo, é aquilo que você deseja, se você deseja, ir num funk, você vai pecar, se você deseja, que nas escolas, tenham promiscuidade, você está errando, se você deseja, ver um país livre, livre, você pode ser o que você quiser, você está errando, porque Deus não fez assim, se você é benevolente, com essas coisas, Deus virá sobre ti, meu irmão, porque Deus te chamou, para ser um vaso de honra, e de glória, é para você lutar, contra essas coisas, que Deus te fez, não é para você ficar, cada um tem o direito, de ser o que quer, nós não temos o direito, de ser o que quer, nós temos o dever, de sermos nós, é isso que nós temos que ser, e eu fico impressionado, o quanto a igreja, tem errado nesse sentido, como nós teremos uma igreja, uma noiva, preparada para receber uma chia, desse jeito, contaminada, porque Adão errou, eu não tenho o que errar, porque Eva errou, desobedecendo, eu não tenho o que desobedecer, eu tenho o que retornar, eu tenho o que voltar, aquele equilíbrio, aquela estrutura, que Adonai me criou, e ele criou para isso irmãos, para lutarmos contra essas coisas, foi por isso que Yeshua, foi por isso que Yeshua, disse assim, pai, eu não os peço, que os tirem do mundo, mas que os livre do mal, porque é necessário, que eu e você, que carregamos a honra, e a glória de Adonai, estejamos aqui, para ver, e para lutar, contra todas essas coisas, não é um candidato, que você vai votar, não, você tem que lutar, por aquilo que está deteriorado, e mudar, com mansidão, com mansidão, fale, a respeito da sua fé, por que que o homossexual, não tem mais hoje, vergonha, de falar que é homossexual, porque a nossa moral, já foi destruída, na época do meu pai, uma pessoa que falasse, que era homossexual, era expulsa da casa, hoje coitadinho, ele escolheu a vida dele, ele escolheu, ser o que é, a nossa moral, já foi para o brejo, não foi só a dele não, a moral dos pais, eu pego uma mulher, uma mãe, que escreve na testa, eu sou filho de homossexual, eu sou mãe de homossexual, escreve na testa, eu sou mãe de homossexual, e do lado dela o filho, eu sou o filho, homossexual, cadê a moral dela, porque ele já escolheu, ficar sem moral, o caminho que ele escolheu, já é uma abominação, agora, e a mãe, que aceita uma coisa dessa, irmãos, o mundo, não é o Brasil não, o mundo, está caminhando, para essa imoralidade, agora, eu pergunto, eu pergunto para você, meu irmão, eu não quero resposta, eu quero que a sua alma, responda para você, o que que você tem feito, contra isso, como que você tem lutado, contra isso, ah, eu vou votar no candidato, que é durão, que é isso, que é aquilo, amém, eu voto nele também, mas o que eu quero te dizer, é que isso não basta, não põe a sua fé em homens, primeira coisa, que tem que ser mudado, é eu e você, são os nossos princípios, as nossas atitudes, a nossa moral, e a nossa ética, quando nós mudarmos isso, as pessoas que estiverem do nosso lado, mudarão, agora, se eu sou um homem, que aceito, o que o mundo prega, eu não sou digno, de carregar a coroa, de glória, e honra, do meu eterno Deus, todo poderoso, eu não sou digno, nós temos que mudar, a nossa concepção, se você é aquela pessoa, que vem aqui para a congregação, clamar, por Adonai, observar os seus princípios, e depois você sai, e se envolve, nas coisas do mundo, meu irmão, você não é digno, de carregar, a coroa, de glória, eu estou falando isso, para adultos, para jovens, e para crianças, eu lembro, de um ensino, que Francisco ensinou, lá na antiga pátria, antiga pátria, é, ele, corta essa, corta essa daí, já foi, lá ele ensinou assim, seja o vosso falar, sim, 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 lembra disso? Todo mundo lembra? Porque eu acho, que foi a melhor pregação, que você fez até hoje, não, aquela pregação aí, foi o ensino mais, é, top, né? Macro, como ele fala, macro, aí, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. É, Exu que falou isso, ele só repetiu o que Exu falou, a palavra não foi dele, a palavra foi de Exu. Mas o que eu estou querendo dizer, irmãos, é isso, nós temos pessoas, nós, e quando eu falo nós, eu me coloco no meio, nós temos pessoas, que muitas vezes buscam o eterno, com todo amor no coração, com toda sinceridade, mas sai, se envolve com o mundo, foi isso que Exu falou, eu não os peço, que os tire, mas que os livre, dessa contaminação, como que você sai daqui, cheio, agraciado, com a palavra de Adonai, e você vai para o mundo, e começa a fazer coisas, que não agrada, a Adonai, essa é a nossa moral, essa é a nossa ética, que nós temos diante de Deus, eu chego, saio daqui, falo, Shabbat Shalom, meu irmão, eu te amo, meu irmão, tal, tudo, meu irmão, quando saio para lá, já critico, aquele ali, não sei o que, tal, esse é o jeito, que nós carregamos, a nossa coroa, com desprezo, irmãos, a sociedade, que caminha, sem ética e moral, está a um passo, de ser destruída, como? não, destruída, não estou falando de destruída, de morrer, destruída, em danos, espirituais, morais, familiares, éticos, nós estamos caminhando, para essa destruição, e nós estamos, só contemplando, abra sua boca, e pregue, aquilo que está de errado, no mundo, eu não estou falando, para você tirar uma arma, eu não estou falando, para você, bater em alguém, eu não estou falando, nada disso, entenda, eu estou falando, que a nossa arma, é essa daqui, se eu tiver, que ser preso, porque eu estou falando, essa palavra, que eu seja preso, e lá na cadeia, tem muitos, que vão precisar ouvir, porque eu não posso falar, que o homossexual, está em pecado, eu não posso falar, como João foi lá, e falou, qual era o pecado do, João, pecado do, esqueci o nome dele, de quem? Herodes, obrigado irmão, esqueci a palavra, João foi lá, e falou, o pecado de Herodes, Herodes foi lá, e mandou, fazer o que com ele? Decapitá-lo, mas ele teve coragem, você sabe por que Jorge? Porque ele carregava, a coroa, de honra, e de glória, bem-aventurado, você sabe por que, que o pecado do homossexual, está sobre você, meu irmão? Você sabe que o pecado do homossexualismo, está sobre você? Não, não é? Mas está, sabe por que? Porque você se cala, por omissão, aliás, nós temos dois tipos, penais, dois tipos, vou dizer assim, dois tipos, dentro da estrutura, do código penal, nós temos, um crime, que ele é, pela ação, e outro crime, que ele é, pela omissão, os dois são punidos, os dois são punidos, e muitas vezes, o da omissão, passa a ser pior, então, você está carregando, o pecado do homossexualismo, você está carregando, o pecado do aborto, você está carregando, o pecado dessa nação, porque você não abre, a sua boca, porque você fica com medo, porque há hoje, uma lei, que fala, que você não pode ser homofóbico, existe essa lei, se você for homofóbico, você corre o risco, de ir para a cadeia, ser processado, isso tudo, me faz ficar, estatelado, e eu só vejo, as coisas acontecerem, e eu não da faço, ponha a mão, na consciência, meu irmão, e vamos usar, o que nós temos, que Deus nos deu, davar, palavra, e Paulo, ele diz, está expoes preparados, vou repetir, está expoes preparados, para dizer, com mansidão, a razão, da vossa fé, está expoes preparado, para apontar, de acordo, com essa estrutura aqui, o erro, e não com aquela estrutura, que você pensa, mas com a estrutura, que está aqui dentro, apontar o erro, dessa nação, quando nós fizermos isso, eu tenho certeza, meu irmão, e minha irmã, que muita coisa mudará, e eu sei, que nós já estamos, partindo para o fim, o caminho, está cada vez, mais acentuado, para a volta, do nosso machia, mas se ele, me deixou aqui, com uma coroa, de honra e de glória, eu tenho que fazer jus, a essa coroa, de honra e de glória, eu convoco a você, que está ouvindo, essa palavra, aqui, e pela internet, que você faça jus, a coroa, de honra e de glória, que você tem levado, se é, que você carrega, amém, que o eterno, nos abençoe, que o eterno, nos capacite, para podermos lutar, contra, esse reino do mal, que se estabeleceu, não somente, na nossa nação, mas no mundo, amém, amanhã, vocês terão, um encargo importante, amanhã, vocês terão, a oportunidade, de dar um passo a mais, para a moral, para a ética, mas não vai ser, tudo, isso é só um passo, nós teremos, que lutar, muito, muito, para que os meus filhos, os meus netos, os vossos filhos, e os vossos netos, não se corrompam, como este mundo, está corrompido, que o eterno, seja o único, a ser exaltado, em nome de Exu, nosso Messias, que o que o o que o o o o o o do, a gente vai ter, Obrigado.